A gente veio com a SOS quatro patas, olha a condição do animal, olha aqui gente, cadeado, está prezendo o escritor, levando para a delegacia, a SOS vai ficar com ele, olha as condições, péssimas condições, péssimas condições gente, ela está muito fraca. E qual foi a última vez que ele botou para um médico veterinário? Cara, a gente viu, mano, a gente está esperando a ONG vir buscar ela, ela anda, está ligado, ela anda, se soltar ela aqui, ela vai cair, cara, a hora que ela levantou ela caiu aqui no xixi, está bem ruim, está bem ruim a situação dela, não consegue andar, cara. É, daí já foi um relaxo que eu admito pela minha coroa daí, entendeu? E por que ele iria amarrado daquele jeito? Então, no começo, minha mãe, que amarrou, ela teve a ideia, ela falou que era por causa que ela já não estava mais aguentando ele entrar dentro de casa. E quem colocou aquele cadeado no pescoço dela? A ideia foi dela, e quem veio, não, não, nenhum momento, não tem nada a ver com isso, cara, entendeu? Não sou a favor, mano. Não me chama de cara e não me chama de mano. Desculpa por falar mais direito. Entendeu? Isso aí você fala com seus amigos, não comigo. Não sou cara e não sou mano, não te conheço. Não, sim. Quanto tempo o animal está preso na corrente ali? Que ela prendeu, que eu fico em casa, assim, que eu vi, para mim, faz umas três semanas, cara. Então, você viu a hora que chegou que ele mora pra você ficar em pé, né? Isso daí eu fui perceber hoje também, na hora que o senhor tirou a corrente. Ah, tá. Você está preso em flagrante pela parte de maus-tratos, e a gente vai responsabilizar com a mãe também pela parte de maus-tratos. Então, você vai ser recolhido pra cadeia, vai pro sistema presidencial, você já puxou cadeia? Sim, ó. Eu fiquei na de menor, assim. Pessoal, a gente já está aqui no Pertiópica 8 com a doutora Stephanie. Ela vai contar um pouquinho o que vai ser feito no caso dela. Então, primeiramente, a gente vai fazer o exame de sangue, né? Porque ela é um animal que está extremamente anel, porque ela tem bastante problema de pele. As unhas estão excessivamente grandes. E ela vai ter que entrar pra internamento. A partir do momento que a gente tiver o resultado dos exames de sangue, aí a gente vai prosseguindo pra ultrassom, pra fazer um check-up geral. Pra fazer o tratamento da pele também, né? Mas, a princípio, a primeira coisa é internar e fazer ela comer, tadinha. Então, é isso. A gente vai atualizando vocês do caso dela. Tchau, tchau.